Imagine o seguinte, vamos retomar aqui o Cidade Alerta. Você está andando na rua, você vê um homem com aquela espécie de um distintivo no peito, escrito polícia civil, documento, uma arma, você olha, você fala, é, é um policial. Qual que é o sentimento que você tem? Bom, passa uma certa confiança, alguém que trabalha na lei, alguém que está para defender a sociedade, você vai pensar isso, né? Se você precisar, você vai pedir uma informação, ou se de repente ele está lá para investigar um crime, você acha isso, mas está errado. Sabe por quê? Porque esse homem, apesar de ter o distintivo da polícia, uma arma e documento, ele não é policial coisa nenhuma. Como assim, Pagliano? Pois é, ele foi preso, se passando por policial civil aqui de Ribeirão Preto. Eu vou voltar a falar com a nossa repórter, Lúdia Milosório, que tem informações para a gente. Como assim, Lúdia, o cara com distintivo, com arma, com várias coisas da polícia, se passando por policial, o que ele estava aprontando, hein? E a situação é ainda pior, Pagliano. Olha só, esse homem, ele estava passando nos pontos de droga, de distribuição de drogas aqui da cidade, e ele pedia dinheiro para os traficantes. Ele se apresentava, mostrava a arma, mostrava o distintivo, mostrava também a funcional, que é a documentação de identificação do policial, e ele mostrava tudo isso para os traficantes e pedia dinheiro. E muitas coisas ele estava fazendo já há um bom tempo na cidade. Esse homem, ele tem já passagens pela polícia por porte ilegal de arma, já foi preso, e a polícia civil recebeu uma informação de que esse homem estaria agindo na cidade. E hoje, a DISA, a delegacia que combate o tráfico de drogas, recebeu uma informação mais precisa, de que ele estava em um posto de combustíveis. E aí, os policiais foram imediatamente para lá. E olha só o que é pior, Pagliano. E quando os policiais chegaram, ele se apresentou para o delegado como sendo da casa. Ele disse o seguinte, eu sou da casa, como se ele fosse mesmo policial. E ele disse isso para o delegado, doutor Eduardo Martinez, que está aqui comigo novamente. Doutor, vocês já vinham recebendo essas informações de que ele estaria passando nos pontos de drogas. O que a informação dizia? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pagliano. Nós tínhamos informação que o indivíduo, um policial civil, estaria passando nos pontos de venda de drogas e tirando dinheiro dos traficantes. Dinheiro e drogas. E passamos a investigar. Hoje, recebemos informação que esse indivíduo estaria em um posto ali na Casper Líbero. Rapidamente, dirigimos até o local e já fizemos uma abordagem do indivíduo. E quando vocês chegaram, né, doutor, foi essa a recepção dele? Ele disse o quê? Isso, ó, ô doutor, eu sou da casa também, ele já dava para ver o distintivo sob a camiseta, né, e um volume na cintura. Foi feita a abordagem, já percebemos que tratava-se de um simulacro de arma de fogo. Ele falou que a funcional estava na carteira. Encontramos essa funcional e, nesse momento, já demos voz de prisão em flagrante. Inclusive, uma funcional, né, que é o documento de apresentação, de identificação do policial, perfeito, né, doutor? Perfeito. Perfeito, em nome de uma pessoa que vamos apurar agora. Doutor, aí ele foi trazido para a delegacia, acabou sendo preso? Foi preso, vai passar amanhã por audiência de custódia. É importante, né, Pagliana, a gente dizer, até o doutor Eduardo reforçava isso aqui, que isso acaba até atrapalhando a imagem da polícia. Porque você imagina, às vezes a pessoa não sabe de quem realmente se trata e acredita até que se trata de um policial militar que está passando, ou policial civil, na verdade, que está passando num ponto de distribuição de drogas e pegando dinheiro dos traficantes. Então, aí a pessoa fala, olha, tem um policial civil passando aqui e pegando dinheiro dos traficantes. Ou até de outros locais, às vezes negociando alguma coisa e acaba atrapalhando demais a imagem da polícia civil. Por isso, assim que o delegado Eduardo Martinez recebeu essa informação, foi imediatamente para o local e acabou prendendo esse homem flagrante. Agora, amanhã, ele vai passar por audiência de custódia. É um absurdo isso que estava acontecendo, né, Pagliana? Nossa, nem me fala. Mas cada uma, hein, gente? Obrigado, viu, Lúcia? Agradeço a eu, doutor Eduardo Martinez, também, pela nossa entrevista. O que eu sou... A melhor foi essa, né? Ô, doutor, eu sou da casa. Que casa, meu amigão? Que casa? Você vai em ponto de tráfico de droga e ao invés de prender bandido, você está fazendo acordo e pegando droga e dinheiro dos caras, meu? E ainda fala que é da casa? Tudo errado, né? Tem que prender mesmo. Está certa a polícia de prender e sair caçando esses caras aí.